O comerciante que não exige a identidade do consumidor na hora do pagamento não pode ser responsabilizado se a compra é feita com o cartão furtado. STJ rejeitou o recurso de um homem que queria ser indenizado pelo estabelecimento comercial. O que fazer quando você percebe que o cartão sumiu da carteira? Imediatamente ligava no banco e bloqueava. Minha primeira atitude era bloquear o cartão, bloquear o cartão para que porventura ninguém possa de alguma forma usar o meu cartão. De imediato já ligar para os bancos e se possível até registrar um BO, um boletim de ocorrência. O cartão furtado ainda estava ativo no momento da compra. E o pior, quem o furtou conseguiu levar também a senha. O cartão foi usado em uma compra no débito no valor de R$ 1.345. O verdadeiro dono entrou na justiça contra o estabelecimento e pediu reparação de danos. Alegou má fé porque não foi exigida a identidade do comprador. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, manteve o entendimento de primeira e de segunda instância de que não cabe indenização. Para o ministro, o dano não tem qualquer relação de causalidade com a atividade comercial do estabelecimento. A responsabilização, segundo o relator, só ocorreria se houvesse falha na prestação do serviço. O ministro lembrou também que não há lei federal que obrigue a identificação.